Olha aqui, eu vim buscar aqui no mercado. A véia sem futuro. Cadê? Não chega aqui o carro não, hein? Porra. Aí é foda, pô. Pode botando nas costas aí, vô. Vou pegar nada não. Além de eu vim te buscar, tu ainda quer que eu carregue tuas compras? Eu me ajudei, bora, pô. Pera aí. Minhas coisinhas, tô fruta. Eita, minhas coisinhas, né? Obrigado. Isso aqui é uma sogra boa, foi umas compras também. Cadê? Bota as comprinhas aí, bota as comprinhas aí, vá. Comprei fruta. Olha aí, gente, ela tá fazendo a feira pra mim, tá ligado? Me deu tudinho isso aqui, ó. Ela me deu tudinho, mano. Ela só pegou as últimas, velho. Vixe a mão, querida. Ela é mais perto, pô. É porque eu pinto a toalha, eu não posso fazer. Olha, tu não sabe. Olha, eu tenho um presente pra tu lá em casa. É o quê? Vou te dar um presente hoje, pô. Eu pinto a toalha, eu não posso carregar peso não. Ela não diz que eu sou ruim, né? Vou dar um presente a ela hoje. Vai ganhar um presente mesmo. Olha, tem um bocado de fruta aí, manhã. Ciclo. Tá lá na tua casa. Eita, porra. E a quebrou na guerra da velha, ó. E é meu cifre. Cadê? Vamos simbora. Daqui a gente já vai buscar teu presente, eu acho. E aí, cara, hein? Tá que bem. E aí? Queres ou não querem ganhar um presente? Quero, eu gosto, né? Vem ganhar presente. Quem é que não gosta? Vai ganhar um presente meu hoje. Pega aí, ó. Pega tua celular aí. Eita, cara, vai ficar feliz demais ganhar um presente meu. Eu quero só. Eu já botei até na internet aqui o que é coelho da tua. Não sei como tu não viu. Diz que vou dar um presente da tua mãe, não tá acreditando, não. Já já eu trago o presente dela. Ele disse que eu já soubeu. Fica tranquila, pô. Vou dar um presente antes de ir se embora, pô. É, no aniversário daquele que ele não lhe deu. Não, no aniversário dela eu dei 500 conto, pô. Ele me deu 50 reais só. 500, só que eu esqueci de botar os outros zé. Ah, vou tá pra dentro. 500 não. Eu vou ali, já já eu volto. Agora eu vou me lascar. Precisa acender não, pô. Clio Flash. Vou me lascar pra levar o Ruti Jão da velha, que eu vou dar um presente a ela. Presente da velha, né? Vai. Não sei nem como é que eu carrego. Eu tô lascada pra subir isso aqui, tudo com esse botijão. Oxe, menino. E aí, quem foi que trouxe esse botijão? Se lascou, mô. Foi pra mim. Mas o banho deu tão... O banho quer descendo, agora é suíço. Vai. Eita. Vou apagar as luzes. Vou pegar esse aqui, ó. Que aqui tá cheio de banana. Vou levar pra amanhã fazer uma vitamina. Minha saudadinha. Foi assim. Peraí, menino, que eu vou fechar aqui. Fecha. Fecha o pra aí. Só ofensa. Vai-se embora com o presente da velha. Peraí. Cansou? Fez da porra, mô. Cansou? Ei, se eu trabalhasse vendendo o gás, vai entregar um gás aqui embaixo. Só a entrega era o invente, viu? Puta que parinho. Tá pesada é boca e malha, menino. Olha, ó. Muito sexy. Um lado só. Vai, bota no outro lado agora. Caralho. Cadê a camisa? Eu deixei contigo, pô. E era pra levar? Era, mas deixa lá. Quero você andando sem camisa, não. Olha, muito gostoso. Quero não. Quero não. Oxi. Tô gostando, não. Menino. Só essa ladeirinha eu já tô morta. Só na ladeirinha. Minha, putzera que fez isso? Chega doce em ela. Eita, velha miserável. Vou até pra dar um prazer em pra ela, irmã. Vai. Eu quero só ver quando tu chegar lá. Eu quero ver a reação dela. Um botijão. Ela vai dar tudo na tua cara. Menino, já desci umas dez paradas. Calma. Bora? Vai só passar ali. Tu tá sedentário demais. Sedentário demais. Já dei umas dez paradas aqui. Bora, mim. Calma. Vamos embora. Cuidado pra tu não pisar no farelo de cocô ali, viz. Olha ali, ó. Merda aqui, ó. Merda. E não pisar no carro. Vem te embora, homem. Era pra eu dar um botijão vazio. Ela queria mais cheio. É, né? Desce o botijão vazio. Era presente igual. Era vantajoso. Upa, esse bichinho vai estar saltando aqui. É bom que malha, menina. Amanhã tu tá dolorido. Olha aí, ó. Ensina o botijãozinho pra dar trabalho. Peso do caralho, bai. Agora. A hora é agora. Será que eu vou ficar feliz ou não? Não sei, hein? Não sei. Vamos ver, né? Vamos ver. Tchau. 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 só sei uma do almoço inhame, isso aqui é inhame ou cará? se foi inhame, eu não quero, não gosto mais de cará bota aí, bota aí, bota uma galinha aí a galinha não vai preparar mais não eu já terminei de almoçar, não vai preparar mais nada só pra gente não comer aqui, quer preparar mais não só porque a gente chegou se quiser, sirvam-se a gente é visita tá vendo aí como é teu irmão? ele quer que eu faça vamos ajudar a gente não vou ajudar não, eu posso ir ver e me despedir de vocês olha, tá vendo, Pauliana? Como é teu irmão? falsiane, bicha falsa bora, carrega o negócio falta só um guarda-roupa e três rapos eu chamei B pra ir com a gente ela tá pensando ela tá ligando e não sai do canto agora, agora eu acho que ele vai sair eu acho que ele saiu Lucas eu quero atender Lucas Lucas corta muito, meu filho eu tô no carro ô, chefe, eu vou voltar daqui a dois dias ele tem que estar com roupa em manhã eu deixei ele lá em manhã eu não acredito nesse é sim aqui como é que tu faz uma coisa e não me avisa? meu filho, não deu no carro não tá lotado como é que tu não me avisa? que não se faz isso direto aí, ó aí, ó eu achei que não teria problema tá meu Deus, tá cortando tá cortando eu não tô entendendo nada o que pra... dá uma sacada aí como é que tá o carro mais uma vez lotado aqui atrás aqui é no banco da frente a mora vai na casinha dela pode já estar ali preparando remédio pra dar ela de vômito que ela sempre vomita e dá uma sacada na mala lotado, filho mais uma vez só cabe a gente e... tem um detalhe que eu queria falar pra vocês a mesa do computador ficou pra vender vai vender esse bonitão aqui, ó olha, o vendedor de mesa do computador 150 reais vou pegar pra mim aí se permita